Mãe, rainha, do meu castelo de sonhos Que você me ajudou a construir Mãe, meu guia Quando nem meus passos eu mudava Ali você estava Pra não me deixar cair E quando eu caí você me deu a mão Me ensinou que o príncipe é sempre o chão Me deu o presente de maior valor Me pôs no mundo e o mundo por mim enfrentou Mãe, se eu tivesse um pedido A eternidade eu pediria a você Pra juntinho do seu lado envelhecer Pois eu não imagino minha vida sem ti Mãe, se eu tivesse um desejo Desejaria em outras vidas nascer Novamente do seu ventre Seu filho ser Encontrar alguém igual você é impossível Mãe, insubstituível 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 Mãe, insubstituível